General Furtado diz que só sai de Barcelona com o corpo de José Eduardo dos Santos. A batalha do corpo ainda não terminou e ninguém sabe quando é que esta batalha do corpo vai terminar. Porque tudo atualmente depende da justiça espanhola. Mas o senhor Furtado, que é Cabo Verdeano, ficou furtado e disse que eu só saio daqui com o corpo de José Eduardo dos Santos. As coisas em Barcelona não estão nada bem, minha família. A capital de Angola agora é Barcelona, porque é lá onde está a acontecer tudo. Até a Ana Paula disse que podia dar na cara da Isabel dos Santos, minha família. Tudo isso só está a acontecer em Barcelona. Enquanto que aqui na banda nós estamos a esperar as propagandas dos partidos políticos para nós ver a quem vamos colocar o nosso X, minha família. Neste vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês algumas informações envolvendo o caso do corpo que não foi enterrado, minha família. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui a falar para vocês, o vosso boy Henrique Estresse. Para mais um vídeo do nosso canal, pessoal, quem não está inscrito, subscreva no canal e deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. O ministro e chefe da Casa Militar da Presidência da República, o Sr. Francisco Furtado, garantiu recentemente que só sairá de Barcelona com o corpo de José Eduardo dos Santos. Furtado transmitiu esta posição ao Brito Sozinho, amigo da infância de José Eduardo dos Santos, que regressou há poucos dias de Barcelona, onde fora mandado para ajudar a convencer as filhas do Zé Du a entregar o corpo do pai, antes mesmo da campanha eleitoral do MPLA, minha família. Todos que o João Lourenço mandou lá para acalmarem o coração das filhas do Zé Du não conseguiram fazer nada, minha família. Eu também acho que ele mandou lá pessoas que não tem nenhuma aliança de amizade com as filhas do santo. Pelo menos mandava lá o João Pinto a dizer, já disse publicamente várias vezes que o João Pinto é como um amigo para ela. Então, já que é um amigo, podia mandar lá o João Pinto para fazer uma negociação assim muito certa. Agora, estão mandando pessoas com espírito, mora de intimidar as pessoas. Mas, claramente que isso aqui não vai dar certo, minha família. E todos estão a roxar. E é normal, porque não estão a trabalhar muito bem. Estão aí com ideias de dar o corpo, dar o corpo, dar o corpo. Como é que você está falando que não? Só saiu daqui com o corpo do Zé Du. Será que o teu corpo, Furtado, está ligado com o corpo do Zé Du? Será que tem um pacto, uma aliança com o corpo dele? Qual é o problema, Monsenhor? Num depoimento publicado neste final de semana pelo Novo Jornal, o embaixador Brito Sozinho descreve que esteve recentemente com a família do Malogrado em Barcelona, com realce a irmã Marta dos Santos, que afirma que a conversa foi tudo bem. E diz ainda que a ala da Mata dos Santos, que é a ala da Ana Paula dos Santos e os filhos da Ana Paula dos Santos, não impuseram nenhum impedimento nessas negociações. Tendo adiantado que deixou lá o general Furtado. E ele disse o seguinte, Camarada Brito, podes ir, eu fico aqui. Tenho de sair daqui com o corpo do José Eduardo dos Santos, minha família. Que afirmações, minha família. O embaixador deixou bem claro que a parte da Ana Paula dos Santos está todo fofo. Eles estão bem de acordo com o corpo a ser enterrado mesmo antes das eleições. Eles estão conectados com o governo angolano. Mas o outro lado aí, da Tizé, Corendu, Isabel, a negociação não está nada fácil. Mas o Furtado disse que não. Maui, você pode passar. Eu estou aqui. Eu só saio daqui com o corpo desse homem. É, mas e assim a força? Vocês querem assim um corpo do José Eduardo à força? Quando ele estava a respirar. Furtado, você não foi lá. Ainda mais, para quem não sabe, o general Furtado é mora cabo-verdeano, não é angolano, minha família. Isso aqui, acho que não é novidade para ninguém. E é mesmo este general Furtado que costuma ameaçar o povo angolano a tentar invocar uma guerra que não existe. Para ameaçar o povo, para não sair depois das eleições, minha família. É mesmo este general Furtado que quer convencer a todo custo o João Lourenço que ele pode conseguir resolver esta situação. Mas não é assim. Resolve-se a situação na diplomacia. Você quer resolver a situação à força? Se tudo depende da justiça espanhola. Você já não vai levar o corpo do homem à força. Como é que é, então, o senhor Furtado? Já não basta você nos ameaçar, agora quer também levar o corpo do Manzé à força. Como então, senhor Furtado? Jovem o Playstation em casa. Brinquem com os filhos, brinquem com os amigos, mas não brinquem com a segurança nacional. Muito obrigado. O embaixador Brito, sozinho, não revelou como o general Furtado pensa em tirar o corpo do José Eduardo Santos em Barcelona. Se vai aguardar pelo desfecho da justiça, ou se calhar, vai sequestrar o corpo do homem que no passado foi o chefe Estado-Maior-General das FAA. Essa se calhar é a única opção que ele tem, né? E vão entrar no local onde está o corpo do Zé Du e vão assaltar o corpo e vão levar o corpo de volta. Viva Angola! Só se for isso aqui, por quê? Senão, ele não tem uma outra opção a não se esperar a decisão da justiça espanhola. E essas intimidações, minha família, claramente que não vai facilitar esse processo. Ele está a colocar mais lenha na fogueira. Está mais a estressar os filhos do Zé Du, que não querem ver o João Lourenço a se aproveitar no corpo. Com esse discurso que eu só saio daqui com o corpo, isso é uma obrigação. Está a condicionar a situação. Esse cenário de sequestrar corpo acontece, mas acontece nos filmes. Agora, na vida real, eu não sei se isso é possível, minha família. Porque, pá, o governo espanhol também está a acompanhar todo o processo. E claramente que o local onde está o corpo está bem protegido. E não sei se ele vai entrar ali com seus homens da FAA para sequestrar um corpo, minha família. Que tipo de dirigente nós temos nesse país, minha família? Dirigentes arrogantes, com discursos que não vai ajudar ninguém. Só vai piorar a situação que já está mora a mal. Só vai mais desgastar a imagem do senhor João Lourenço, que já está bem borrada. Se o João Lourenço fosse um bom xadregista, como ele pensa que é, ele não podia mandar lá o furtado. Enviar o furtado para a Barcelona foi muito errado. Foi uma demonstração de força. Não foi uma demonstração de, pá, nós queremos o corpo, minhas filhas. Não. Foi uma demonstração de força. Mandar lá um general. É, pá. Ainda mais um general que tem discursos tão pesados como esses, que só saio daqui com o corpo do homem. Caso não, eu fico aqui, pá. Vamos ficar lá em Barcelona, né? Vai, João Lourenço vai ter lugar numa casa, vai ficar mesmo lá. É, porque o corpo também, você não vai ter o corpo. Porque tudo indica que o João Lourenço não tem hipótese de conseguir enterrar o Zé Du antes das eleições. Não tem essa hipótese aqui, porque o tribunal está a levar o caso com muita tranquilidade. E o tribunal vai ver qual parte da família é que tinha mais afeto com o malogrado. Essa parte aqui é a parte da Tizê, Isabel, Coerendu. A parte da Ana Paulo Santos só apareceram depois do Mambo da Brogojó. Minha família, esta novela não vai acabar agora. Ainda vamos ter aqui muitas novidades sobre esta situação. O corpo do Zé Du é a dor de cabeça do João Lourenço. A Tizê dos Santos também é a dor de cabeça do João Lourenço. Eu acho que o João Lourenço não está a ter noites felizes, minha família. Só está a pensar o que eu vou fazer para ter esse corpo aqui. Ai, Zé Du, você está comigo por quê? Eu quero o teu corpo, eu quero o teu corpo, eu quero o teu corpo, eu quero o teu derramo. Eu quero o teu derramo mesmo. Mas você está... A Zé me dá para ter fugida. Por favor, Zé Du, apareça. Eu acho que ele está mesmo a orar, porque é muita movimentação e muita decepção. Eu acho que ele está a orar para conseguir enterrar mesmo o Zé Du em Angola. Mas com tudo que está a acontecer, minha família, na minha humilde opinião, eu não acredito que o João Lourenço vai conseguir isso. Eu gostaria de ouvir a tua opinião. Você acredita que o João Lourenço vai conseguir mesmo realmente enterrar o Zé Du em Angola? A não ser, né, que o governo espanhol vai entrar no caso. Porque se não entrar, deixar que tudo mesmo, a justiça, faça o trabalho, não há chance, minha família. Não há chance. Lá na América, já sabem que o João Lourenço quer enterrar a força o Zé Du? Já sabem. O mundo já sabe que não, o João Lourenço quer enterrar a força o Zé Du? Já sabem. Então a imagem do João Lourenço está furada. Eu acho que ele tinha que parar com isso. Parar mesmo. Parar mesmo. Parar. Parar com isso aqui. Parar. 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 Deixar mesmo que a Ana Paula fica lá com o assunto e ele se foca mesmo só na campanha eleitoral. Porque isso aqui está a manchar muito a imagem dele. Por mais que estas notícias não estão a passar na televisão pública de Angola, nem na nova TPA 3, mas na internet esta informação está a passar. E eu estou a acompanhar os feedbacks do pessoal. Isso aqui está mesmo a impactar a vida política do João Lourenço. E eu gostaria de ouvir a tua opinião. Estas movimentações do João Lourenço em querer enterrar o Zé Du a Força em Angola está a impactar positivamente para a sua campanha ou está a impactar negativamente para a sua campanha? Lembrando que para algumas pessoas estas movimentações estão a ser vista como é pá, eu quero enterrar o meu amigo, eu quero lhe dar um funeral com digno, eu sou uma pessoa e quero ajudar o meu amigo a ficar aqui na sua terra. Para alguns a ideia é essa, mas para outros o João Lourenço quer mesmo enterrar o Zé Du aqui porque quer se aproveitar deste funeral. Qual das opiniões você acha da minha família? Por favor, vamos aqui comentar nos comentários, quer dizer, vamos aqui conversar nos comentários deste vídeo. Se você gostou deste vídeo, Deus, então por favor, deixe o teu like, comente e partilhe para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe o que está mais tido agora. Ficamos por aqui, família. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto